Fala pessoal, hoje eu preparo de defumado aqui no canal Manta de carne recheada com queijo, catupiry e ó, mais umas coisas a mais aí ó Quer saber como é que faz? Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, beleza? Então bora lá pro vídeo, bora! Manta de carne recheada e defumada, vai ficar sensacional Então a gente tá aqui ó, com 1kg de carne moída Agora vamos temperar essa carne aqui, a gente vai colocar aqui ó, zatar Vai colocar, vai colocar cebola em pó E deixar bem legal Lemon herbs, né, limão com ervas Vai colocar aqui ó, orégano E nosso manjericão ó Pega o manjericão aqui ó Dá uma quebradinha nele aqui, né Ó E faz assim ó Ó Soltando ele aqui Beleza? E agora? Só misturar Ó Agora ó, com a nossa carne moída já misturada A gente vem aqui ó Vai abrindo ele Importante que a carne esteja bem gelada Pra gente poder modelar ele aqui ó Pessoal, ó Com a nossa carne já no esquema Aqui ó, vai pegar requeijão cremoso Ó Ó Vou jogar aqui ó Vai, vai passando Não tem aquele negócio do só vai? Só vai ó Ó, tá passando Deixa bem cremosão Beleza? A gente vai usar esse restante depois ó Então agora eu vou colocar aqui ó Moçarela Sabe aquele negócio de queijo nunca é demais? Nem diz o Bruno O Zubuchi Ó Então aqui já Nunca é demais Ó E vai E vai que vai mano Ó Aqui Joga aqui Joga aqui Mais uma fatiazinha só pra finalizar ali Beleza A gente vai estar até esquecendo aqui ó Tomate e cereja Aqui Cortando Colocando aqui ó Meu Vai ficar da hora hein E aí Já aproveitou? Já tá se inscrevendo no canal? Uma receita dessa aqui Uma receita Uma receita dessa aqui Meu Merece um like Merece sua inscrição aí Que é sempre bem vindo Aqui no canal Então ó Colocamos aqui Ó Agora colocar aqui ó Orégano E agora Pra finalizar Ó Agora Vamos cobrir ó Ó Vai Cobrindo A nossa manta Aqui ó Com a nossa manta Já fechada Olha o tamanho que fica Ó Vamos só dar uma caprichada aqui ó Com Orégano A gente joga o orégano aqui ó Orégano sempre bom Ó Sem fazer sujeira na mesa Né? E a gente vai levar Lá pro nosso pit Vai ficar Uma hora Lá Então vai ficar Sensacional E a gente vai tá usando A lenha de pecan Do Souza Lenhas Nosso Nosso parceiro aqui do canal Ó Se você quer Produtos Com Lenhas pra defumação Lenha pra lareira Rubis Pimentas Temperos Fumaça líquida E entre outros produtos Vai lá com o nosso parceiro Né? Fala com o Ricardo Souza Lenhas Nosso parceiro E é claro O melhor de lenhas Pra defumação E é claro Se tá aqui no canal É porque É sensacional Beleza? Então vamos levar lá Pro nosso pit Então Já tá lá E ó Defuma aí Daqui a pouco a gente volta Daqui a uma hora E vai ficar Sensacional Beleza? Pessoal Uma hora Ou uma hora e meia Depois Quanto mais ficar Ali defumando No pit Fica melhor Ó Olha só como é que ficou Ó o queijo O queijo quase fez Uma fusão Com a carne aqui Ó Vamos ver como é que ficou Porque já descansou aqui E já fez o início Ó Ó Ó Será que ficou bom? Será? Ó Ó Ó Eita papai Ficou sensacional Ó Ó Não quero estragar aqui Ó Ó Aqui É aquele mesmo esquema Né? Ó Ó Ó Ó Esse ficou bom? Ó Tá suculento demais Ó Ó Ó Ficou bom? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente do céu Ficou Deixa seu comentário De alguma sugestão De algum Prepara o que você queira Que faça aqui Beleza? Então fiquem todos com Deus Obrigado Valeu Ó 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